Olá a todos, eu sou o Germano Rocha, estou aqui com o Elton Ribeiro, editor da revista Blues & Jazz. Estamos aqui muito bem acompanhados de B.B. King para resolver um caso de paternidade DNA. O blues é o pai do rock, Elton. Exatamente, o rock and roll dos anos 50 nada mais era do que o rhythm and blues, um estilo mais agitado de blues que surgiu nos anos 50, em New Orleans. Só que naquela época havia muito preconceito racial e os brancos não podiam tocar música de negro. Então, quando alguns garotos começaram a ouvir blues e a formar bandas e tocar blues... Tiveram que dar um nome diferente, né? Aí botaram o nome de rock and roll. Mas, por exemplo, o Chuck Berry, que foi um dos precursores, o que ele fazia era basicamente a música de T-Bone Walker, que foi um grande mestre do blues dos anos 40. Se você ouviu algumas músicas de Chuck Berry numa plantação mais lenta, basicamente é a mesma música, a mesma forma de tocar do T-Bone Walker. Só que ele acelerou o andamento, então ficou uma música mais agitada. E os brancos começaram a tocar esse tipo de música, e claro, a colocar também um pouco do seu background. E o Halle foi o primeiro a fazer isso. E o Elvis, quando começou a gravar, o primeiro sucesso dele era um blues, composição de um cantor negro, That's All Right. Só que o dono da gravadora, que era uma gravadora de blues, a Sun Life, a gente tinha gravado Billie King, Howl Wolf, Aki Tanya. O dono da gravadora contratou dois músicos para acompanhar a Elvis Presley, e eles eram músicos de uma banda de country music. Que deu um temperinho, né? Exatamente, quando o guitarrista solava, era um solo de country music. Então, essa foi uma fórmula bem original da Elvis Presley, de difundir o blues com a country music. E isso deu origem ao Rockabee. E por causa disso, Muddy Warriors gravou e compôs uma música chamada O Blues Teve um Filho e deram a ele o nome de Rock and Roll. Muito obrigado, Elton. Lembrando a todos que estamos no Facebook e no Twitter, a revista do Elton também, Blues and Jazz, está no Facebook. Vocês podem conferir a programação do Guru Street no nosso site. Lembrando que uma vez por mês tem a festa da revista Blues and Jazz. Um abraço a todos.